Denis Marques, um atacante sem gols, quem se incomoda? Ele tem crédito com a gente e a gente vai apoiar, porque uma hora ele vai lá e faz a diferença. Não é bem assim. Denis Marques só fica parado, é feito com o Lerichaf, aquele velhinho, aqueles coroas, só rolando o cabelinho, aquela fechurinha dele, mas tem que fazer gol. Se Denis Marques fosse o único problema do Santa Cruz... A gente sabe que já vimos as coisas acontecerem no futebol. Cristiano Tiririca estava certo. O Baraunas, até então vice-lanterna da competição, que vinha de uma derrota de goleada, seria um adversário fácil? Mas não foi. Segurou o Santa. Chegar na área, os trigolores não conseguiam. Chutes para o gol, só de longe e para fora. O Baraunas não encontrou a mesma dificuldade. Jaquinha chegou e chutou. Thiago Cardoso rebateu e Radames marcou. 1 a 0. Foi a bola entrar e as vaias saírem. Ficaria ainda pior para o Santa. Radames foi derrubado por Tozo, que levou o segundo amarelo e foi expulso. Complicado. Torcida revoltada. É triste, estou jogando em casa. Saio para o primeiro tempo vaiado, mas a gente vai dar a volta para voltar ao segundo tempo, sabe que é aplaudido. Com menos um em campo e três mudanças de uma vez. Foi assim que o tricolor voltou para o segundo tempo. Renatinho, Natan e Ramírez em campo. Era para acordar o torcedor. Mininho perdeu uma grande chance. Denis Marques apareceu mais. Só que a noite foi de outro atacante. Radames, de carrinho, fez o segundo do Baraunas. E Sandro Barbosa teve que ouvir. Para deixar o torcedor tricolor mais desanimado com o time, o Baraunas deu mais alguns sustos. Diririca mandou essa. Paulinho acertou a trave. Renan Fonseca por pouco não fez contra. 2 a 0 com a certeza que poderia ter levado mais. Uma palavra definia a noite para o Santa Cruz. Horrível, horrível.